Nicolas Dela Cruz fechado com o Flamengo? E Felipe Luiz vai renovar seu contrato? Veja tudo isso agora neste vídeo lá na São Rubro Negro. Sejam bem-vindos ao giro de informações do nosso Mengão. Atenção! Felipe Luiz deve renovar o contrato com o Flamengo até o fim do Carioca de 2024, hein? Para fazer a sua despedida do futebol. E a atualização do mercado Flamengo estaria olho em reforços aí para a próxima temporada e o nome que tem a destaque nos bastidores é o do meio uruguaio Nicolas Dela Cruz. Atualmente o jogador defende as cores do River Plate da Superliga Argentina onde se destacou por suas habilidades técnicas e grande visão de jogo. A notícia que vem agitando a torcida é que o novo técnico do Mengão Tite teria feito um pedido especial à diretoria rubro-negra solicitando a contratação do talentoso meia. Nicolas Dela Cruz, de 26 anos, é conhecido por sua versatilidade em campo por ele atuar tanto como meia central quanto como meia ofensivo que se encaixaria perfeitamente no estilo de jogo ofensivo do Flamengo. Sua passagem pelo River Plate rendeu ótimos momentos, incluindo títulos importantes aí. Além, é claro, das suas atuações que chamaram atenção também na seleção uruguaia. A possível contratação de Nicolas Dela Cruz seria um grande reforço aí para o Flamengo que busca manter aí sua hegemonia no cenário do futebol e ganhar títulos na temporada que vem. A expectativa da torcida rubro-negra é grande e as negociações prometem ser intensas. O Flamengo está disposto a investir pesado para trazer Nicolas Dela Cruz. E aí, nação rubro-negra, você aprovaria a chegada de Nicolas Dela Cruz para vestir o manto sagrado rubro-negro? Deixe a sua opinião nos comentários. Também já deixa aí aquele vai Mengão que é para fortalecer o nosso Flamengo. Muito obrigado pela audiência e até o próximo vídeo, nação. Canal Redação Ninho do Ourobô, tudo sobre o Mengão Boladão! Boa noite! 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 Boa noite!